No início da reunião, a presidente da comissão, deputada Lucie Soares do Progressistas, falou sobre a ONG Plan Internacional, que realiza trabalhos em 26 países, incluindo o Brasil, em defesa das meninas. A Plan é uma organização que já trabalha com meninas, crianças e adolescentes desde a Segunda Guerra Mundial, está presente em mais de 70 países e no Brasil nós estamos há 30 anos. Aqui em Teresina nós chegamos em 2015 e hoje nós desenvolvemos diversos projetos sociais na zona rural de Teresina. São projetos voltados para enfrentamento a violências, para empoderamento feminino e também para empregabilidade e empreendedorismo feminino. O 11 de outubro é o Dia Internacional da Menina. Em Teresina, a data foi instituída em 2016 e no Estado em 2019 através de um projeto de lei da deputada Lucie Soares. Tem o objetivo de chamar a atenção de toda a população a realidade das nossas meninas em todos os aspectos, como abuso sexual, dificuldade de acessar a educação. A primeira capital a ter o Dia Municipal da Menina foi Teresina. Em 2019 nós também conseguimos a aprovação da Lei Estadual da Menina. Então isso aqui é para mostrar para a população, a sociedade, que o empoderamento começa desde cedo e essas meninas vão ser agentes para multiplicar esse empoderamento, de chegar na ponta. Então elas são multiplicadoras. Ana Letícia é deputada Mirim por um dia. Ela participou dos trabalhos na comissão. Minha primeira vez aqui na Assembleia e hoje eu estou vendo um dia da deputada Lucie. Aí agora a gente está sabendo que é onde que avalia os projetos. Na pauta da reunião foram aprovadas seis matérias, incluindo quatro projetos de lei da deputada Tereza Brito do Partido Verde. Eu destaco aqui o estímulo ao empreendedorismo, onde as mulheres vão ter formações, desde a educação na escola, a também formação de pequenos negócios, já na vida adulta. Então é um projeto importante para viabilizar a autonomia financeira das mulheres, que é algo que ajuda muito no combate à violência contra a mulher. Muitas mulheres submetem ainda a maus tratos, violência doméstica, até física, por conta de uma questão financeira. Às vezes tem os filhos e elas não têm um trabalho, elas não têm um emprego e aí tem medo de deixar o seu companheiro e de passar necessidade. Então a partir do momento que ela tem autonomia financeira, ela tem total liberdade para ficar com quem ela quiser e ela tocar a sua vida e ser feliz com seus filhos. Da ex-deputada Flora Isabel foi aprovado o projeto de lei que dá prioridade no atendimento e gratuidade na emissão de documentos para mulheres em situação de violência doméstica. A relatoria foi da deputada Elisângela Moura, do PCdoB. Na deputada Lucie Soares foi aprovado o projeto de lei que institui o programa de reeducação aos agressores de mulheres.